O grande pecado da indolência, ou seja, aquelas pessoas que não querem tomar partido, que não tem energia moral nem para ser bons e santos, como Deus assim deseja, e nem para tomar o lado da maldade. Eu gostaria de partir, como ponto inicial de nossa reflexão, do texto extraordinário do grande literato Dante Alighieri, ele escreveu, como todos conhecem, A Divina Comédia e no terceiro canto da Divina Comédia, quando ele fala da porta do inferno, antes de cruzar o rio para entrar no inferno propriamente dito, ele encontra ali um grupo de pessoas que foi condenado, mas que não foram aceitos nem sequer no inferno, porque são aqueles que não tomaram partido. Dante coloca aquela visão da porta, é aqui a porta do inferno, você está diante da porta do inferno e antes de passar na porta do inferno, você tem lá, no hall de entrada, esse pessoal. Esse pessoal que já está no inferno, já perdeu a esperança, como diz na própria porta do inferno, deixem toda esperança vocês que estão entrando por aqui, porque daqui não tem mais saída. Então, Dante pergunta, mas quem é esse pessoal que está gemendo aqui, por que eles estão sofrendo tanto? O Virgílio responde assim, dizendo que eles estão entre aqueles anjos que não foram nem fiéis e nem infiéis a Deus. os anjos. Dante pergunta, mas qual é o sofrimento deles? Virgílio, o guia turístico diz, não se preocupe com eles, olha e passa. No entanto, Dante continua olhando e nota que eles estão ali sendo tormentados por moscas, insetos que picam e faz com que eles sangrem e exatamente o sangue deles é colhido por vermes nos pés. Mas nós paramos aqui, na porta do inferno, na nossa viagem para meditarmos a respeito desta inhávia, ou seja, essa indolência, essa falta de energia moral de quem não quer tomar o partido de Deus e nem quer tomar o partido do demônio, acha que se ficar em cima do muro numa posição de prudência será salvo. Ora, aqui existe um grande problema que é uma falsa concepção a respeito do amor. O amor, ele tem algo de guerreiro. As pessoas acham que amar é esta suprema indiferença, uma espécie de empafe, onde eu fico ali e não me comprometo em brigas porque o amor é pacifista. O amor para ser verdadeiro amor precisa odiar o mal, porque não há verdadeiro amor sem isso. Veja, por exemplo, o amor dos pais. Um pai e uma mãe sabem que o seu amor é uma batalha, sabem que o seu amor é uma guerra. Eles precisam guerrear pelo bem dos seus filhos, porque num mundo de maldade que quer desviar aqueles que eles mais amam, eles sabem que precisam de uma espécie de violência interior, de uma força. O reino dos céus é dos violentos de Jesus. Algumas pessoas dizem assim, não, mas esse Deus irado, esse Deus que faz violência é do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos um doce Jesus, um Jesus que é uma gracinha, Jesus que não condena ninguém, a não ser a hipocrisia daqueles que condenam, é um Deus diferente. Vejam, isto não é a verdadeira religião católica, isto não é a verdadeira fé, isto é o gnosticismo maniqueísta marcionita, um marcionismo, uma separação do Antigo e do Novo Testamento que cria dois deuses e essa heresia é constante dentro da Igreja, ela vai e volta, ela é eterna, como eterno são os demônios danados que a inventaram e a colocaram no coração do homem. Os demônios não querem que nós entendamos a verdadeira natureza do amor, vejam, Jesus diz quem vê a mim vê o Pai, isto quer dizer quem vê a mim, Jesus, hoje aqui vê o Pai que se revelou no Antigo Testamento, é o mesmo Deus, não são dois deuses, é a mesma realidade e Deus quando se revela no Novo Testamento, como amor, se revela como Deus Pai, este Pai, este Pai que é capaz de travar guerra pelos seus filhos, este Pai que é capaz de lutar, este Pai que é capaz de amar até o derramamento do próprio sangue pelos seus filhos, é isto que Deus revelou quando o seu Filho derramou o seu sangue na cruz.